A maior tragédia crime do Brasil matou 272 pessoas. O Tiago era muito família. Ele gostava muito de ficar com família. Meu sonho era ter o poder de vê-lo durante cinco minutos, me dar um abraço nele, um abraço, um beijo. E falar para ele que eu, os irmãos dele, a família dele, os filhos dele, a esposa dele, a gente continua muito unidos. E que a gente tem certeza que ele está nos braços de Deus. Legenda por Sônia Ruberti